Olá e vamos a mais um vídeo da série pequenas partidas grandes lições eu sou Adriano Vale sou mestre feed e criador da academia xadrez vale com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil mais informações na descrição do vídeo hoje eu trouxe aqui uma partida do Eugênio torre contra um nome aqui bem complicado ao e a ria da mir jabá jogador desconhecido já o Eugênio torre foi um dos asiáticos mais forte na década de 80 70 80 e inclusive venceu Karpov mas o que me chamou atenção dessa partida foi primeiro começou aqui com b3 a gente não pode imaginar muito que vai sair uma miniatura de um lance tão assim parece passivo né mas não tem não tem muito a ver né 20 lances bem suficiente para já ter um desequilíbrio grande esse é o sétimo lance b3 larsen abertura larsen nizovitch nizovitch também introduziu muito conjugado com cavalo f3 era uma espécie de índia da dama de brancas e o b3 direto larsen jogou bastante até que deu o nome a a variante mas perdeu uma famosa contra o spasque spasque de pretas ganha uma miniatura contra b3 do larsen né então vamos ver como seguiu aqui é cinco é um dos principais lança pode jogar de cinco também vamos dar um enter aqui pra pra ver é cinco de cinco o cavalo f6 que vários lances são razoáveis porque as brancas não não estão ocupando diretamente o centro então dá uma liberdade de escolha para as lances pretas então veio é cinco bispo e dois já atacou pião cavalo c6 e3 o cavalo f6 o ficha também já jogou b3 e muitas vezes nessa posição por exemplo ele já jogaria que o c4 tem uma partida do ficha nessa posição e o c4 o segundo lance b5 é mais jogado esse 4 aqui é capaz até da gente encontrar a partida do ficha não sei se vai estar com peito nessa época que o ficha jogou e também a questão do banco de dados aqui são partidas mais recentes mas partida que ele joga ele joga uma com o fianderson ficha de brancas e jogamos se não me engano contra badgerove e vence os dois né mas aqui o torre jogou bispo b5 a gente vê que tem muito a ver com o índia da dama com o ninzo índia né isso aqui pode ser uma posição aliás tem mais a ver com o ninzo índia quando esse peão veio aqui para c5 inclusive algumas posições são bem idênticas por exemplo vamos colocar d5 bispo b2 cavalo f6 e3 c5 vamos jogar o c5 vamos jogar esse vamos jogar esse aqui bispo b5 essa posição muito semelhante a muito semelhante a ninzo índia agora lembrei de outra partida que o ficha vence o mequinho jogando b3 e caindo numa posição desse tipo então o ficha tem três partidas três vitórias com b3 vamos voltar a nossa linha aqui aconteceu essa variante e o bispo b5 d6 é preta já não estão jogando sistema mais ativo aqui inclusive jogado depois de cavalo f6 bispo aqui tem até bispo d6 é um lance bem interessante olha lá é o mais jogado e já que tá tendo essa essa tensão aqui e pode acontecer se acontecer uma captura isso aqui é excelente para as pretas né mas o d6 aí vem o cavalo e2 eu já pesquisei a teoria que é o mais jogado realmente é uma ideia talvez melhor do que colocar aqui que vai levar uma cravada tá sujeito a um e quatro e aquele fica mais mais defendido fica aqui por trás dos peões e tá apoiando o f4 bispo d7 f4 uma ideia né já que abrir aí linhas que abrir coluna f quer abrir a diagonal para o bispo dama e7 fortalecendo o centro rock pequeno rock grande esses rock grande muito rápido eles são perigosos porque existe um espaço maior para o ataque aqui na no rock grande o melhor seria jogar um g6 aqui ainda dá tempo para fazer um bispo g7 de repente uma posição com rock grande com rock pequeno e vem o cavalo a 3 e esse cavalo pode vir para cá que vai ter uma pressão no centro olha como é que vão surgindo depois de alguns lances já a pressão no centro então é a teoria hiper moderna não precisa colocar peões no centro é 4 d4 para exercer pressão no centro aqui existe muita pressão e forçou aqui as pretas cederem essa atenção e aí cavalo toma mantendo a coluna f aberta e o a6 ele está incomodando bastante ali e aí o torre capturou o bispo toma existe um outro torre na história que foi contemporâneo do lasquer capa blanca ele venceu o lasquer inclusive foi o carlos torre esse foi mexicano jogador também muito forte criador do ataque torre então não é esse torre filipino eugênio torre inclusive ele jogou muitas olimpíadas ele tem uma excelente performance olimpíada porque sempre segurou a equipe mesmo não estando em boas colocações ele ia lá e eram o primeiro tabuleiro de respeito aí vem o h6 olha como é que o ataque das pretas está lento indeciso e aí o torre ameaça quebrar toda a ala da dama onde está o rei preto vem bispo d7 e agora para seguir o ataque nessa região aqui na ala da dama temos que ou levar peças ou empurrar peões que é o plano do ataque a baioneta ou chuva de peões então ele jogou b4 pode ter uma idéia de b5 aí veio b6 debilitou sem solução aqui agora a posição do rei que já era muito exposta né então aqui foi um plano de rock grande que levou uma rápida derrota brancas jogaram bispo toma f6 g toma f6 e toma de dama segue dama e2 olha que lança interessante quando toma o cavalo dá cheque rei b8 e b toma a5 não tem mais defesa torre vai entrar na coluna b né mas então aqui tomou de peão e veio dama f3 ameaçando mate e pretas jogaram bispo e8 e aí o eugênio torre jogou dama b7 única e esse quadro final que eu queria chamar a atenção cavalo c4 está ameaçando mate em um lance e nessa posição colocando o engine vai falar para fazer torre toma g2 vai falar para fazer dama toma a3 ou seja não tem a menor solução aqui e chamando a atenção para essa posição final aqui nós vemos um par de bispos pretas tem um par de bispos brancas tem um par de cavalos colado que você prefere aí então esse conceito do par de bispos tem que ser avaliado caso a caso muitas vezes um par de cavalo pode ser assim fulminante como nessa partida e olha onde estão os bispos então aqui não tem nenhuma influência esse princípio do par de bispos aqui foi mais a posição exposta do rei e esses cavalos com excelentes casas e no final dois cavalos nas casas onde geralmente estão os bispos e com a ameaça de mate um cavalo b6 então esse foi mais um vídeo da série pequenas partidas grandes lições até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí